Se liga, rapaziada, mais um vídeo pra vocês, mano, diretamente da Kawite 02, Áustria, que você tava sentada, né? Cheguei de mans... Ah, olha... Cara, eu não posso ver que... Aham, o que que essa cadeira tava fazendo aí, né? Tava assistindo Netflix, com essa bagunça toda aqui, rapaziada. Olha, não acredito nisso. Não acredito. Eu tô esperando você, ó. Mas é que eu tava, na verdade, eu tava dando um talentinho ali nas configurações do treinamento método KW. Aquele treinamento que a gente gravou, que ensina a pessoa passo a passo a abrir sua distribuidora, sem medo, sem erro, sem errar mesmo. Porque tem muita gente aí, sem conhecimento, metendo a cara e errando, perdendo dinheiro, perdendo tempo, né? Treinamento método KW, pessoal. Treinamento top. Eu e ela gravamos, coisa boa. E detalhe também, eu tava lá vendo os pedidos do Hessa White. Teve gente que pediu cinco caixas de Hessa White. Cinco caixas. Isso vai estourar, hein? Cada caixa vem 60 cápsulas, quatro blister de 15 cada caixa. E a dose única pra curar a ressaca de uma hora pra outra, duas cápsulas. E eu sei que é o dono de um bar lá em Recife, mano. Não vou nem falar, não. Mas é isso aí, rapaziada. Hessa White foi lançado ontem, coisa boa. Coisa boa mesmo, né? O único, o único remédio exclusivo no Brasil pra ressaca. Pra ressaca, mano. Será que você tá ressaqueado? Toma, dois comprimidinhos, já era. Coisa boa. Fiz a mostrar pra nós aí. Na verdade eu comecei, na verdade eu comecei a gravar esse vídeo e não tenho nem título pra ele. Olha só. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui o depósito enquanto isso. Olha só. Ice White. Gente, pessoal, tô com a minha cabeça tão cheia de projetos, tão cheia de um monte de coisa. Eu tenho que instalar a última versão do PDV, hoje ainda, e fazer os testes finais pra lançar até sexta-feira pra vocês, tá? Eu nem sei se eu vou conseguir, mano, fazer um tutorial de como, né, um tutorial completo, de como usar e utilizar. Mas um tutorial básico eu vou fazer pra vocês. Vamos liberar esse sistema aí, vocês vão arregaçar aí mesmo. Vai testar pra nós. Se encontrar algum bug, fala pra nós. Beleza? E na raça, mano. Então eu tenho um monte de coisa a fazer. Olha só, agora são 8 horas e 40 minutos. Vou postar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Tá? Mas eu vou falar pra vocês. Tá corrido, mano. Tá muito, muito, muito corrido. Mas faz parte, né? Graças a Deus. Consegui lançar o Ice White. Agora até sexta eu vou lançar o PDV pra vocês. Sistema específico pra distribuidor de bebidas. Coisa boa, mano. Coisa boa. Amanhã eu vou soltar mais um vídeo, porque agora eu vou fazer os testes, né? Já instalamos várias versões. Já tava na versão, acho que 5.0, mano. Acho que 5.0. Então instalamos várias versões, certo? E agora é a última, né? 5.0. Então abrindo a porta ali. Então vou instalar essa última versão agora. Eu acho que tá top. Agora tá, bem dizer, pronto. Não tá 100%, porque não existe nada 100%. A gente sempre trabalha pra melhorar, né? O software. Beleza? Mas foi criado especificamente pra você que tem adega, conveniência, depósito, geladão. Enfim, mano. Distribuidor de bebidas. Tudo, né? Todos os comércios de bebidas, esse sistema vai distribuído da melhor forma possível. Coisa boa, mano. Específica pra distribuidora. Porque assim, sistema tem muito. Sabemos, certo? Mas 3 motivos. Caro, certo? Ele é genérico, tá? Serve pra tudo que é comércio. Isso é complicado, né? E, cara, não te atende 100%, tá? Não consegue te atender 100%. Por quê? Porque ele não é específico para o seu ramo. E por isso que a gente criou. Nossa, esse vídeo aqui virou só de PDV, né? A gente ia mostrar as reposições que a gente fez ali. Fizemos reposição hoje no Andrei, nosso fornecedor de uísque, corotes e tudo mais, certo? Mas a gente pegou só corote hoje. Inclusive, acho que tá lá, mano. Tem um monte de corote aqui, mas acabou de limão e a gente teve que pedir. E daí a gente fez reposição também no Max Atacadista, tá? Coisas pra mercearia, certo? Porque vende bastante. Então a gente sempre tá repondo, né? E tem gente falando aí na internet do meu freezer da bagunça. Como que você acha que não sei o quê? Mano, a gente acha, a gente se acha. A gente se acha, coisa boa. E eu não achei uma solução ainda pra poder sair do freezer da bagunça, né? Porque tem tanta coisa aqui, mano. Você tá doido. Eu acho que eu vou pegar uma cervejeira exclusiva só pra isso. Só pra colocar essa bagunça. Porque realmente, mano, eu confesso pra você. Dá um trabalhinho pra achar as coisas lá embaixo, né? Mas falaram aí que, ah, quando o cliente chega pra comprar alguma coisa, demora muito no atendimento. Porque você tem que fuçar no seu freezer da bagunça. Não, não é assim, mano. Não é bem assim, tá? Nosso freezer da bagunça funciona no seguinte. Gente, aqui é pra derrubar a temperatura. Aquela famosa quebra gelo, né? Quebrar o gelo dos produtos, certo? Daqui, vai pra reposição das expositoras. Então, quando a gente atende o cliente, a expositora tá cheia. Então, a gente pega na expositora, atende o cliente. Atendimento rápido, ágil, certo? E com o sistema também a gente consegue atender rapidamente, igual um flash. E depois a gente vem com calma. Quando não tem cliente, a gente pega os produtos aqui e a gente faz reposição na expositora. O que que tá falando do meu freezer da bagunça aí? É, tá muito bagunçado esse negócio aqui. É, é bagunçado mesmo. E eu acho. Tá, mas quando você vai atender o cliente, como que você atende rapidamente se você tá nessa bagunça? Como que você vai achar o produto? Eu pego da expositora. Ah, é porque falaram que a gente tinha que pegar aqui, demorava no atendimento. Não. E olha como tá organizado, tudo emparelhadinho aqui, ó. E pra você que acha que vence, toda semana a gente tira tudo desse freezer, faz a limpeza, vê todo produto por produto pra ver a validade. Tá, mas por que que a gente faz isso? Porque a gente tem uma planilha. Planilha. Uma planilha que mostra, ó, quatro dias pra vencer tal produto. A gente sai pesquisando e garimpando o produto aqui, pega e faz promoção e o pau tora. O negócio não é ter o prejuízo, tá? A planilha, eu tirei ela do ar, não tá disponível pra você comprar, mas eu vou colocar de volta. Eu acho que amanhã eu coloco de volta pra vocês aí. Planilha de controle de vencimento, mano, coisa boa. É boa? Funciona? Quem já é aluno do método cadáver? Tem, né? Não tem. Não tem, mas... No treinamento não tem. Não, lá tem todas as planilhas. Precificação de produto, precificação de dose, controle financeiro. Tudo, menos a controle de vencimento. Lá não tem. Porque não faz parte, né, do treinamento. Talvez faça parte do 3.0, mas no 2.0 ainda não tem, tá? Mas tá disponível pra vocês. Mostra pra eles ali a planilha, como que funciona. Ai, ele tá desligado. Ah, desligou? Que maravilha. Bom, quando tiver ligado, a gente mostra pra vocês. Beleza, pessoal? Ele fica sempre ligado, esse computador. 24 horas. Aí, quando a gente vem gravar e precisa, tá desligado. Quem que desligou? Eu. Por quê? Porque eu desliguei ontem de noite pra não ficar gastando luz. Sei lá o que que eu desliguei. Ah. Ah. Mostra a reposição aí. Ah. Não vai ligar? É, depois a gente liga. Depois a gente mostra pra eles. Vamos deixar ele na curiosidade. Mas quem conhece a planilha, já conhece, né? Quem não conhece ainda, a gente vai mostrar outra hora. Beleza, pessoal? Porque tá desligado ali, não consegue ligar, é a pautora. Pedidinho do Andrei. Corote. Lá da Águia Dourada, né? Águia Dourada. Sei lá. É da Águia lá, não sei do que. É, esse aí mesmo. Corotinho, limão, canela. Quanto foi o corote de canela? Não, quanto foi o corote, a caixa de corote? R$32,90. Nossa, tá bom o preço, né? Tá bom. Tá bom. Tem lugar que tá R$38,00, R$40,00. Sim, ó. Pedi uma cachaçinha. Ah, pegou cachaça também. Ah, essa seleta sai bastante, né? Sim. Mas ela é ouro, nunca vi ouro. Pois é, eu descobri na hora que chegou também. Eu coloquei em cachaça seleta. Ele que escolheu, eu acho. E esse tem tudo aí? Esse aqui, mel e pequi. Ah, esse é bom. Lembra que pediram? Sim, verdade. Agora tem, né? Cliente pede, a gente coloca. Tecleiros prata. Prata, que a gente já tem ouro. E a cachaça... Ah, a salina. Essa vende bastante. Inclusive tem na Ambev pra vender. Deixa eu te falar uma coisa. A gente abriu um litro de José Coelho pra vender. Vendeu alguma dose? Ainda não vendeu. Ah, não. Vamos quebrar essa magia, porque não vendeu até agora. A gente abriu antes de ontem, não vendeu até agora uma dose de José Coelho. Pega lá, coloca uma dosinha pra mim que eu tomo mais vivo. Meu Deus, essa coisa boa. Agora vai vender, depois que eu tomar uma dose. A gente comprou até um copinho, né? Sim. Ó, pessoal. Compre um copinho desse aqui, ó. Coloca um pirizinho lá atrás com sal e limão. Cadê o limão pra venda? Eu comprei o limão. Ó, eu comprei... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Se o cliente me pedisse, eu ia ter. Mas eu falei, ó, vou deixar, porque daí ele vai mostrar na gravação, né? Hum, cadê o limão? Ô, meu Deus do céu. Ô, senhor, me ajuda, pai. E se o cliente tivesse pedido o limão? Eu ia saber, porque a gente comprou junto. Aqui, ó. Tá até aberto o saco. Aí, rapaz, aí... Comprei o limão. Cadê o cesto? Cadê o cesto? Tá aqui, ó. Vamos colocar o limão, gente. Mas ninguém pediu o limão. Sabia que não pediu o limão? Hoje. Na lista? Hoje não pediu. Não, na lista pra comprar. Isso, mas eu sabia que não pediu. Mas eu fui lá e comprei. É. Eu falei assim, não, eu vou pegar, né? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Coloca um pirizinho ali com sal. Tem limãozinho. Daí a gente faz a dose. A dose de... Sei lá, acho que é 60 ml isso aqui. Não sei. É um shotzinho, tá ligado? A gente faz por 15 reais. Mas daí a pessoa ganha um limão. A gente corta o limão, coloca no sal ali. Ele pode fazer os bagulalá, entendeu? Daí a pessoa toma a dose. 15 reais. Meu Deus. Hoje eu vou ficar louco. Vai sem limão, meu. Nossa, será que trem ruim, mano? Nossa, isso é horrível de bom. Ai, agora vai vender. Vai vender, né? Vai passar uma aguinha aqui depois. Sim. Então é isso, rapaziada. A gente comprou ovo de Cudorna. Vendeu tudo, né? Vendeu. Palmitinho. Palmito vendeu? Desse aqui também vendeu? Você não comprou do tolete? Não. Ah, também, também. Vai pra eu comer, né? Sim. Eu como tudo, pessoal. Isso aqui, ó. Gente, isso aqui tá 25 reais. Caro. Mano, mas é muito gostoso, mano. Eu como um vidro desse aqui numa pancada só. E eu compro só pra eu comer, porque não dá pra colocar pra vender. A gente coloca lá, eu como. Agora esse aqui, ó. Que é os quadradinhos de pupunha e tudo mais. Esse aqui vende, porque eu não como não. Eu não gosto aqui não. Ah, super bonde, pessoal. Esse aqui tem que ter. Pessoal, seu cliente chegou aqui, rebentou o chinelo, tá ligado? Rebentou o chinelo, já tem super bonde. Muita gente chegou aqui pedindo super bonde, né? Sim. Vendemos. Agora a gente tem cola rápido. Bom, o que que tem aqui? Tem álcool. Leite desnatado, que também vende. Tem ketchup. Ketchup. Café. Café, nescal, leite condensado. Não pode faltar de jeito nenhum. Pessoal, olha só. Vou dar uma dica pra vocês. Lá no treinamento, o método KW, tem um módulo exclusivo de mercearia. Mas eu vou dar um toque bem especial pra vocês aqui, ó. Mercearia em distribuidora. Ó, tá abrindo a planilha de vencimento. Mano, aqui eu cometi um errozinho, mas sabe como é que é, né? Mercearia em distribuidora de bebidas é um emergencial. Você vende muito mais caro do que mercado e tudo mais, tá? Então, não vá na ideia de colocar vários produtos, olha só. Tipo assim, ó, maionese de várias marcas, vários tamanhos. Não faça isso, mano. Compra só um vidro só daquele pra você não se embananar. Porque aí vem o vencimento e tudo mais. Compra pequeno, vidro pequeno, tá? Olha só, aqui tem, ó, vários tamanhos, mano. Esse aqui não precisa, né, distribuidor. Não precisa, tá? Olha só, ketchup também. Compra só do, mano. Aqui tem vários e não sei o que, mas compra só do, tá? Não precisa de vários sabores. Bolacha, beleza. Você pode comprar vários sabores. Miojo também. Miojo também não tem necessidade não, tá? Coloca só desse aqui, ó. Só de uma marca, tá ótimo. Copenudos pode ter uns três sabores, tá? Suco também. Mas, mano, essas coisas que é igual, ó. É, leite condensado. Leite condensado só tem agora da frimeza, né? Da frimeza. É, comprei para frimeza também, mas... Então, mas, gente, vamos colocar só um. Só um, só frimeza, só frimeza. Entendeu? Ó, piracanjuba, tirol, crame de leite. Não precisa, é um ou outro, mano. Porque esse aqui já venceu e a gente já jogou fora. Então tem que tomar muito cuidado, beleza? Ah, esse negócio aqui também, ó. Leite de coco. Ó, compra só um, mano. Esse aqui já venceu uma vez, a gente jogou fora e compramos dois de novo, que nós é... Né? Ó, esse negócio de sucrilis, mano. Ó, pelo amor de Deus. Não sei colocar esse nome que não venda. Vou comer esse sucrilis, pode deixar. É, né? Eu vou pagar. Você vai pagar? Vou pagar, claro. Você vai pagar, né? Por quê? Porque se tem que comprar, a gente vai comer, tem que comprar e pagar, né? Ah, isso é verdade. Tirou a mercadoria da loja, tem que pagar do bolso, pessoal. Eu faço isso, de vez em quando. É, tem que fazer isso pra quê? Pra não dar furo no seu caixa, entendeu? Porque senão você gosta de uma cervejinha, de um whisky, você sabe aberto tudo, sabe como é que acontece, né, mano? Aí ferrou tudo. Sabe que esse vídeo ficou com 12 minutos já? O pessoal gosta. Gosta nada. É muito grande. O que que tem aqui? Eles vivem pedindo lá pra fazer vídeo de meia hora. Eita, lasqueira. Lá no meu Instagram. O que que tem aí? Aqui tem bis, leite condensado, barra de chocolate, passatempo, o waffle, waffle, sei lá, biscoito, bolacha. Sei mesmo. Tem até uma caixa de souffleur. Rapaziada, esse chocolate aqui é o que mais tá vendendo, né? É. Daí eu falei pra eles, pega a caixa fechada, mano. Pega a caixa fechada. Cara, tá vendendo demais, rapaziada. Ele é pneumático, tá ligado? Ele tem uns furinhos aí. É. Ó, vem pouquinho. Rapaziada, esse aqui tá vendendo muito, muito, muito aqui. Vende demais. A gente tem vários chocolates, vários doces ali, ó. Que a gente mostra lá no treinamento também, né? O que você precisa. Lá a gente mostra tudo a lista de produtos que você precisa comprar em todas as áreas. Tanto bebida, mercearia. Mano, pão torna. Salgadinhos também, tá? Ah, compramos ali também, ó. Aqui sai bastante tirol. Ah, esse vinho é feio do Andrei, né? Feio do Andrei, né? Ó, vinhozinho capilarga é o vinho que mais sai aqui. É um vinho barato. Coisa boa. Quase quebrou. Lembra a vez que caiu uma caixa de... Lembro. De coisa quebrou tudo. Tá de ponta cabeça? Tá de ladinho. Ó, esse leite aqui tá vendendo bastante também. Outra coisa, a gente tá com um monte de marca de leite ali. A gente tava, né? Coelége, tirol, essas coisas. Vamos focar só no tirol. Só no tirol. A gente percebeu que o pessoal gosta só do tirol, então vai só ele. E parmalate também a gente pega porque o nosso vizinho ali gosta, né? Então tem que pegar só da garrafinha. Mas enfim, mano, foca em um produto só. Tipo, só um leite, só uma margarina e o pau doura. Fechou o caneco? Fechou. Então nós estamos juntos, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Dá tchau aí. Tchau, galera. Rapaziada, é o seguinte, ó. Você tá doido? Mano, eu vou ficando por aqui. Lembrando que o PDV até sexta-feira, eu não vou prometer pra vocês, porque eu tô cansado de prometer e não consigo entregar. Por quê, pessoal? Não depende de mim. Depende de vários e vários programadores, né? A gente acha um errinho, vai lá e conserta. Acha outro errinho, vai lá e conserta. E isso demora, mano. Isso demora. Isso demora um dia, um dia e meio, entende? E daí é complicado, beleza? Mas até sexta a gente vai lançar. O site tá aqui embaixo. Ó, eu tenho um link aqui embaixo, que é calindica.bio. Você entra ali, aí tem todos os menuzinhos, tá? Tem o treinamento, tem planilha, tem o PDV, tem tudo que você precisa. Tranquilo? Então é nóis, tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Nunca... Nossa, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo tão grande assim, né? Mas você tá doido. Então, mas é coisa boa. Nem sei o título que eu vou colocar nesse vídeo. Mas, enfim, vamos pra cima. Se liga.